Música Dispulta de penalidades, lelô na cobrança Quem vai começar batendo é o Orion Lelô, correu, bateu Defendeu o goleiro Baguette Defendeu o goleirão do Favela Agora a cobrança para o Favela, Alisson O bom lateral Alisson vai para a cobrança Ele cara a cara com o Bahia Para fora Para fora Vamos para o Favela Agora a cobrança é do Orion Lá vai, bateu Correu, bateu, é gol Gol, Papel Do Orion Diego Papel Agora a cobrança do Favela do Tubo É gol Do Favela do Tubo É para o Orion Leozinho Leozinho vai para o Toro Do Orion O Heber Para o Favela do Tubo Ele, o goleiro Bahia Mano a mano Pensou, pensou, chutou Defendeu o goleiro Bahia Defendeu o goleirão do Orion Agora a cobrança é do Orion Júnior Júnior na cobrança Lá vai Júnior Correu Para fora Para fora Júnior Cobou Com o sim Agora a cobrança É do Favela É gol Do Favela Gol do Favela do Tubo Agora é Darley Para o Para o Orion Lá vai Chubo Grosso Para fora Darley chutou para fora Darley chutou para fora Agora a cobrança é para o Favela do Tubo Kleber na cobrança Na cobrança Se ele fizer é campeão Se fizer acaba Se fizer é campeão Kleber correu, bateu É gol E o Favela do Tubo E o Favela do Tubo É campeão O Favela do Tubo É campeão Da terceira copa Da terceira copa Democrata Os jogadores se abraçam Se emocionam E caem em campo O Favela do Tubo O Favela do Tubo É campeão O Favela do Tubo É campeão Muito emocionado Muito emocionado O jogador Kleber Ele que foi decisivo Kleber O último pênalti Decisivo Nas suas mãos Qual a sensação De marcar O gol do título Ele merece Porque ele foi criticado Olha aí Ele merece Muito emocionado O gol é bom demais A gente vem sempre batendo na trave Mas hoje Deus ava o nosso time Obrigado Papel Jogador camisa 10 Do Orion E Bahia Goleiro do Orion Vocês fizeram de tudo Na partida Você fez a sua parte Não é Bahia Defendeu O que pôde Dentro de campo Papel Você também Fez a sua parte É Pernamente Graças a Deus Na partida E É Norte 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 É Roteiria É Campeão O Forrado É Campeão Campeão É Campeão Aê Vamos liberar o campainho Vamos liberar o campainho